Tá achando aqui, achando aqui um. Matei, matei um, matei um, matei um. Tem mais aqui, tem mais aqui no beco. Aí, vai pra Miana, vai pra Miana, vai pra Miana. Vai ter na sua frente, vai tá na sua frente, lá atrás, tá ligado? Tá, morreu ali, no beco do peró de... Tem mais aqui na esquina. Quem tá dando tiro? É, vai ter esse aí. Só direita, só direita, só direita. É ele que é aqui. Sustenta nesse cara. Passou, 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 passou já. Tá na grama aí. Tá, tô mirando, fudeu, 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 fudeu. Nossa, aqui vai... Vai ter que ruxar aí, ô, GH. Matei, morri, matei, morri. Do outro lado da Nike, do outro lado, lá no outro ponto. Eu matei, eu morri. Tem mais dois, pelo menos. Se eu tiver saída, hein, mano. Agora tem um xadreiro de GH. Fora que se tiver um cara na rampa, ele já me fudir inteiro, já, velho. Tá bom, dois K de novo, velho. Cara, é só, mata dois na ação, né, rapaziada? Do dia que eu matar três... Acho que vai chover esse pá, velho. Tá bom. Antes dois do que nenhum, né? Não vamos reclamar também, não vamos reclamar. Tá bom.